Aaaaaaah! Ei, que isso rapazinho? Aaaaaaah! Se anis... Olha que coisa linda, olha que coisa linda! Opa! Ô, segurou! Ô, segurou! Ô, segurou! Opa, família, acalmou! Opa, desculpa, desculpa, gente! Eu me empolgo! Eu entendo, dá pra entender. O Guerreiro aqui já tá na pegada, já tá tomando uma coisinha ali.